Pessoal, hoje eu vou falar sobre o comerciante Johan, o personagem que apareceu em corrida até o limite e ficou conhecido por seu papel de antagonista na série. Como eu sempre tô olhando os comentários, eu percebi que vários inscritos me pediram pra falar sobre ele, então sem nem pensar muito, eu achei interessante o tema e resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Lembrando que o Johan possui muitas informações e se caso eu esquecer alguma, vocês podem comentar aí embaixo. Agora sem enrolar muito, vamos começar. Antes de falar sobre o Johan, vamos relembrar quem foi ele. Resumindo bem rapidinho, ele foi um personagem muito importante na história da série, afinal a função dele afetou diretamente o rumo que o Soluço teve com os Cavaleiros. Basicamente, como eu disse no começo do vídeo, o Johan foi um comerciante marítimo que fingia ser aliado dos Cavaleiros. Porém, essa estratégia não durou muito tempo, afinal, logo depois ele revelou suas verdadeiras intenções. Pra falar a verdade, o Johan era um viking simpático que fazia amizade com todos os mercadores e levava algumas informações pro Soluço. Embora essa visão boa que ele passou foi um desfarce, pois ao longo da série descobrimos que na real ele fazia parte dos Caçadores de Dragões e apenas tentava se aproximar dos Cavaleiros para colher informações privilegiadas. Que futuramente iriam ajudar ele e os outros a chegarem ao grandioso Rei dos Dragões. O Johan queria ajudar o Soluço de Fachada para depois levar tudo que sabia para os outros Caçadores. Aqui nós temos que ressaltar um ponto importante. O Johan não passou a fazer parte da franquia a partir da série Corrida até o Limite. Na verdade, ele foi construindo um legado ao longo da história. Pois ele apareceu primeiramente na série Cavaleiros de Berk, onde depois retornou em Defensores de Berk e por último reapareceu em Corrida até o Limite. Isso mostra que em ordem cronológica o Johan faz parte desse universo há muito tempo e conseguiu conquistar a confiança dos Cavaleiros ao decorrer dos anos. Aliás, não podemos esquecer que ele fez uma certa amizade até mesmo com o Stoico somente para se aproximar do Soluço e ganhar vantagem em cima dele. Isso deu certo à primeira vista e toda sua enganação foi útil para os Caçadores, que ficavam sempre um passo à frente em literalmente tudo. O Johan pode ser considerado o mestre do engano, pois sua fachada de um simples comerciante afetou em cheio a trajetória do Soluço. De acordo com o avanço da série Corrida até o Limite, começamos a perceber que por trás de um viking gente boa tinha um grande plano que futuramente iria dar início a toda a confusão que nós conhecemos. Bom, agora que todos já se lembraram desse personagem, eu vou explicar um pouco a história dele. Apesar de que foi divulgado pouca coisa sobre o passado do Johan e uma coisa que eu queria falar, ele não se tornou o vilão ao longo da série. Na real, ele sempre foi o vilão que escondia suas intenções para se aproximar ao máximo do inimigo, coletando informações que nenhum outro caçador iria conseguir. Enfim, esse personagem, como eu falei, está presente na franquia há um bom tempo e, segundo alguns sites, ele é um viajante que ajuda os vikings durante as navegações, consertando alguma parte do barco ou até mesmo levando suprimento até eles. Porém, na série, foi mostrado que ele era um comerciante que barganhava com os outros em busca de objetos valiosos. Lembrando que isso era apenas uma estratégia dele, onde com o tempo foi conquistando a confiança das pessoas e ficou conhecido por suas histórias. O próprio Johan disse que Berk era sua ilha favorita e sempre que podia passava por lá, que era algo comum para o povo de Berk, enquanto ele buscava mais e mais conhecimento para seu grandioso plano. Ser comerciante nunca foi a função dele, mas para não ficar na cara, o Johan sempre fingia saber de alguma coisa, revelando que ele foi frio e calculista, esperando a hora certa para colocar seu plano em ação. O que me impressiona é que nem mesmo os caçadores imaginavam que, no final, a verdadeira intenção dele era roubar o ovo da besta implacável. Podemos dizer que o grande plot twist da série foi a participação dele, pois, querendo ou não, exatamente ninguém desconfiava da sua real intenção. O comerciante Johan não era tão inocente e sempre fazia de tudo para passar despercebido entre os cavaleiros. O que eu acho mais interessante é que, além da inteligência avançada, ele ainda possui conhecimento sobre diversos dragões e não deixava nada a desejar quando o assunto era domínio sobre as criaturas. A maior prova disso foi quando ele revelou o esconderijo do Rebentador de Areia e neutralizou um estridente, usando apenas uma única flecha. Isso revela que o Johan tinha um certo domínio em combate e, mesmo que seu forte seja a inteligência, durante um combate frente a frente, ele era capaz de enfrentar qualquer inimigo facilmente. Na série, vimos que ele consegue arremessar adagas com precisão, sendo mais uma prova de que sempre estava com uma carta na manga e tinha noção de tudo o que poderia acontecer. O comerciante Johan foi um dos melhores antagonistas da franquia, por conta da sua maestria em enganar as pessoas. No final, ele acabou sendo congelado pela besta implacável, mas deu pra ver desde o começo, a verdadeira intenção dele era ser um informante para, no futuro, sair com vantagem. Todos nós vimos que a máscara dele caiu e boa parte do seu plano foi por água abaixo, porque nos últimos episódios era cada um por si, e ele deixou de ajudar os dois lados para se autobeneficiar. Claramente, tudo deu errado e o Johan não conseguiu fazer nada, mas que certamente ele foi o mestre do engano, isso ninguém pode negar. Esse personagem ganhou uma personalidade forte, voltada aos traços europeus, com um sotaque inglês. Aliás, como eu já disse, ele era um viajante, então a sua percepção de mundo era muito avançada, que ao comparar com os outros, vimos que o jeito dele agir e pensar era diferente da maioria. Seu instinto manipulador acabou sendo muito bom pra ele, que buscava se aproximar do olho de dragão, para enfim chegar ao seu destino final, apesar de que não ficou claro se o real plano dele era conseguir o olho de dragão. Mas no episódio final, vimos que ele queria a todo custo o ovo da besta implacável, então pode-se dizer que desde o começo, o Johan não fazia parte nem mesmo dos caçadores, já que depois foi mostrado que ele buscava somente o besta implacável. Bom, meio que não adiantou muita coisa, afinal, as ideias dele não previam os acontecimentos que estavam por vir. Resumindo, o comerciante Johan foi muito importante, entre aspas, já que ele foi movendo as peças até revelar sua verdadeira identidade. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Pra quem queria saber mais sobre o comerciante Johan, o vídeo foi esse. Espero que tenha dado pra entender um pouco da história dele, e se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar também o sininho de notificações, pra sempre ficar ligado em todas as novidades. Confira depois os outros vídeos do canal e escreve aí nos comentários se você acha o Johan um bom personagem. Muito obrigado por assistir até aqui, pra quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo agora aí na tela, e aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal